Oi, qual seria a sua dúvida? Mas não vai vender, infelizmente, tá? Ó, vou tentar até uma maneira simples de você ver na prática como que não vai conseguir comercializar. E nem vale a pena cultivar, por algumas, várias, várias, várias ideias. É que foi, talvez você deve ter visto comerciais aí vários anos atrás de, atrás de cogumelos do sol, cogumelos do sol, né, que é o agárquicos do blasei. Mas assim, a questão na prática, pra um produtor, o que acontece? Investimentos na casa de 100 mil, pelo menos 200 mil reais, pra começar, porque necessita compostagem. Provavelmente você não vai conseguir encontrar substratos fáceis pra esse cultivo, tá? Desde palha, bagaços de cana, que vão ser necessários. Investimentos, então, bem altos pra fazer todos os investimentos necessários lá de túnel de pasteurização e tudo mais. Além do que, você vai precisar de terra de cobertura, ou então você vai poder pegar terra de barranco, que vai formol, ou seja, é um produto carcinogênico. Depois, se você vai querer comercializar ele em cápsula ou ele desidratado, você vai precisar ter, pelo menos, uma agroindústria. Brincando nessa brincadeira aí, você vai gastar uns 300 mil reais, sendo bem, assim, uma infraestrutura bem simples, tá? Se você já tem algum local, sem falar do local de cultivo, realmente, tá? Estou falando do local de preparo. E outra, você não vai conseguir comercializar, tá? Tem vários produtores que você vai investir na casa até de milhão e depois fica lá, parado, porque fizeram um negócio muito mal feito, tá? É aquela coisa. Todas as áreas podem dar um bom retorno, mas se a pessoa não vai pro lado certo, a pessoa pode quebrar, é muito fácil, por uma. Porque isso aí, realmente, vai precisar de investimentos altos. E o valor de venda dele é baixo, não é alto, tá? Ah, mas por que lá, alguém fulano e tal paga 400 reais o quilo? Sim, compra 400 reais o quilo desidratado. 400 reais desidratado é a mesma coisa e 40 reais ele in natura. Ou seja, 40 reais in natura vende shimeji, que aí você vende em quantidades muito mais fáceis, né? E aí é bem mais barato pra... Por exemplo, lá no meu treinamento, eu ensino meus alunos a fazerem os blocos e cultivo e tudo mais pra começar a conseguir produzir por 700 reais em equipamentos que eu desenvolvi. E ensino eles a produzirem em casa esses equipamentos pra depois fazer a produção dos blocos. Então, 700 reais. Ali é um investimento de 300 mil que vai dar erro. Quer fazer um teste? É simples. Vai numa farmácia, compra um cogumelo do sol, uma cápsula, paga seus 50, 60 reais, não sei quanto vai custar. Pega apenas as cápsulas e leva no local pra comercializar. E aí você vai ver, sem mostrar que foi. Outra empresa disse que você mesmo produziu e tenta comercializar ele. Aí você vai ver se vai conseguir ganhar o dinheiro que você acha que vai estar ganhando. E assim você vai gastar apenas 50 reais pra ver na prática que não vai vender. Um conselho que eu posso te dar é assim, antes de entrar em um negócio, vai com alguém que entenda. Por exemplo, eu sou uma pessoa que trabalha com isso, já tenho mais de 200 alunos que passaram por mim. Estudo isso há muitos anos, mais de 7, 8 anos que eu estou nessa área. E aí por isso eu já te digo que o cogumelo do sol é uma furada, tá? Se quiser ir, já tenho um conselho meu que pelo menos não vai dar certo, mas se quiser ir, também fique à vontade. Tenho sim. Dentro do treinamento eu explico muito mais sobre o local de cultivo, como fazer ele da melhor maneira possível, pra que tenha mais produção e menos perdas, tá? Por conta de insetos, por várias coisas assim. É pra zerar o número de insetos com alguns métodos que eu desenvolvi, naturais, claro. Mas eu vou estar falando algumas coisas já sobre isso, adiantando, vou estar falando algumas coisas de modo gratuito também, na semana que vem, tá? E se não me engano, na quinta-feira da semana que vem. Eu vou estar falando alguma coisa já sobre local também de cultivo. Então é importante que você participe das lives, essa semana aqui eu vou fazer uma live, a princípio eu vou estar fazendo na quinta-feira também, mas eu acho que não vai ficar gravada dessa semana aqui não, tá? Então, bom que participe. Fique atento lá nos grupos do WhatsApp, se você já está lá, e aí participe. Assim, geralmente é a noite, tá? Geralmente é 19h30 e eu faço essas lives. E aí